O interesse de assunto de todos os bauruenses, principalmente aqueles que não têm convênio médico. O problema crônico da cidade são os exames médicos. São exames para diagnóstico de uma doença e o decorrente tratamento. Se aventou muito tempo atrás que havia milhares, mais de 20 mil pessoas esperando exames. E o assunto esbarrou em uma série de critérios, uma série de critérios, dentre os quais, qual o critério da Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Saúde, qual o critério do Estado, qual o critério dos prestadores. E não se chegou a uma conclusão, não houve conclusão alguma. Mas o assunto foi dado, à época, ciência ao Ministério Público, que agora desdobrou e o desfecho foi bastante interessante. O Ministério Público, então, pediu para que o Estado, o Município e a FAMESP sentassem à mesma mesa. Coisa que esse vereador tentou fazer na sua primeira legislatura. E conseguiu, por algum tempo, nada como todos os personagens de um enredo macabro, sentados à mesma mesa para resolver o quê? A vida ou morte do bauruense. Exames tardios implicam morte a médio e longo prazo, dependendo da doença. Então, o que estamos discutindo é essencial à saúde da cidade. É essencial à boa gestão da saúde, seja ela do ente municipal, estadual e, principalmente, daqueles que fazem a fiscalização. E cabe a essa Câmara também acompanhar de perto. E é o que faremos enquanto Comissão de Saúde, porque se trata de uma definição fundamental. E, em audiências que promovemos nessa Casa, ficou claro que os parâmetros epidemiológicos usados para referenciar as cotas de atendimentos eram defasados. Eram de 2007. Informado fui, de forma muito informal, que esses parâmetros foram revistos. Então, agora, nada mais oportuno do que essa reunião propiciada pelo Poder Judiciário, para que tenhamos uma definição, de fato. Que tenhamos números concretos, para que não haja fila de espera para exame e, depois, essa fila se desdobra na espera para tratamento. Informalmente, temos que as osteoartroses, seja de quadril e de joelho, são uma fila de milhares. Informação de que cirurgias para mioma de útero também tem um grande número. Informações que, para catarata, informações controversas, também haveria um represamento, apesar da oferta bastante alta de serviços. Informações também desencontradas dão margem de que falta exames de mamografia. Mamografia, no entanto, tem horários vagos de mamografia no hospital, para serem feitos. Ou seja, finalmente, e aqui eu venho a aplaudir com ênfase o Ministério Público, teremos números concretos que possam dimensionar a real necessidade da cidade e o atendimento de acordo com números concretos. É um grande avanço. O parque hospitalar da cidade é privilegiadíssimo em instrumentos, em recursos humanos, em gestão. Falta indicadores para que isso tudo se dê de forma adequada e a população não padeça, por falta de diagnóstico e, por decorrência, o tratamento tardio. Então, fica aqui o entusiasta e o entusiasmado, a entusiasmada vontade de que isso dê certo e se resolva de maneira definitiva. Acompanharemos de bem de perto isso. Em, sendo possível, vamos nos incluir nessas discussões também. Dia 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Fundamental. Quer saber como uma cidade está pouco ou não, pouco ou muito civilizada? Veja como ela trata o seu deficiente. É isso que esperamos cada vez mais de qualquer gestão da cidade de Bauru, que o deficiente seja muito bem tratado. Por consequência, os outros também serão. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado.